Boa tarde, amigos, o Zé Zé da Cachoeirinha do Escolha, que eu tava se domando, Batista, nunca mais eu vou deixar você. Um dia eu saí de casa procurando uma vida melhor Mas que vida eu fui encontrar Deidando caminhos, entrei nos pinhos, ali não pude ficar Deidando caminhos, entrei nos pinhos, ali não pude ficar Nunca mais eu vou deixar você Chorando assim sem me ver E quando a noite chegava Eu sentia medo da solidão Parecia um vento lá fora Trazia um recado que você mandava pro meu coração Trazia um recado que você mandava pro meu coração Naquele momento eu senti E o mundo ia desabar Porque um dia eu saí de casa Procurando uma vida melhor Aê, busca Lembra dos nossos amigos Nossos parentes Vizinhos Amigo Vizinhos 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 Obrigado.